Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério, bom, durante o dia 30, na sexta-feira, depois que saiu a relação de cargos vagos no estado de São Paulo, os grupos só não se falavam mais em outra coisa, só se falava sobre esses cargos vagos, que impressionou muita gente, é muito absurdo, é um número muito alto em todos os cargos, claro que nesse vídeo aqui eu vou dar um foco maior aos agentes de organização escolar, que muita gente me segue aqui, esperam a segunda chamada, mas em todos os cargos a gente viu que a defasagem é alta, para professor, uma coisa assim, absurda, quase 100 mil, vamos dizer assim, 90, mais de 90 mil cargos vagos, papel B2, mas agentes de organização escolar, um cargo administrativo, com mais de 16 mil cargos vagos, uma situação assim, bastante vergonhosa, para o estado de São Paulo, eles são obrigados a fazer essa publicação, se não fosse por força de lei, não fariam, a gente não ia ter essa informação, mas como eles são obrigados a passar a informação, e temos aí 16 mil e 500 e poucos cargos vagos de agentes de organização escolar, e a gente se pergunta, poxa, será que dessa vez vai sair finalmente a segunda chamada? Eu acho que tem que sair, depois disso, depois dessa publicação, de que tem quase 17 mil cargos vagos, até para manter a hombridade, a honra do estado, tem que fazer a segunda chamada, não dá para aguentar mais uma coisa dessa, é muita coisa, muito cargo vago, e assim, o agente de organização escolar não tem aquela questão, que o professor tem, ah, faz um contrato aí, categoria O, não dá para fazer categoria O com agente de organização, não dá, é um cargo de nível médio, são 40 horas semanais, já não dá acúmulo, então, tem toda essa dificuldade, eles, certo, eles fazem as gambiarras deles aí, de ficar colocando temporário, pegando os aprovados do concurso, e transformando em temporários, mas uma hora isso não vai colar mais, como já não está colando, não sei se vocês souberam, o que aconteceu durante a semana, uma pessoa foi nomeada, um agente de organização escolar foi nomeada, uma menina aí, eu tentei em contato com ela, não consegui, obviamente, que ela sabe que eu tenho um canal no YouTube, não ia me falar nada mesmo, mas pelo que ando comentando por aí, as boas línguas, vamos dizer assim, é que ela entrou com o processo, entrou com o processo reclamando, reclamando que chamaram ela, tem uma convocação de temporários e ela não foi avisada, é um negócio, é mais ou menos desse sentido, ela perdeu o prazo de se apresentar à diretoria de ensino, porque a diretoria de ensino de São Bernardo do Campo não a notificou, só colocou no diário oficial e no edital falava que a diretoria de ensino ia entrar em contato por e-mail e também telefonema, não aconteceu, e realmente, gente, a diretoria de ensino de São Bernardo do Campo, eu acredito que aconteceu isso mesmo, que ela não foi notificada, porque eu perdi um processo seletivo, um contrato temporário, por causa disso, na época eu trabalhava em telemarketing, aí surgiu o processo seletivo, eu fiz para a gente de organização, eu já volto para a conclusão da história da menina, que eu só estou abrindo parênteses aqui para que eu lembrei de uma coisa, então, eu trabalhava, beleza, aí eu fui mandado embora do telemarketing e sempre acompanhava, eu sempre acompanhava as publicações, e nada, e nada, falei, ah, não vai me chamar mais, acho que isso aí não vai para frente, e aí, duas semanas, duas semanas que eu não olhei o diário oficial, me chamaram, nem na diretoria de ensino apareceu essa convocação, apareceu só no diário oficial, não me mandaram e-mail, não me telefonaram, na época eu não quis entrar na justiça, eu nem sabia que poderia ganhar alguma coisa com isso, enfim, a, perdi, a diretoria de ensino de soberano realmente não notifica, a de Diadema parece que também não, parece que também não, quando eu fiz para Diadema, como eu passei entre os primeiros, aí eu tinha certeza que na primeira leva eu ia chamar, nem foi na primeira leva, chamou na primeira, faltou um monte de gente, aí chamou a segunda vez, aí eu entrei na segunda chamada, nem tem na primeira ainda, e faltou muita gente na primeira, aliás, faltou todo mundo, ninguém escolheu vaga, só tinha duas, também acho que não notificam, então ela entrou com o processo por causa disso, ela não foi notificada, se sentiu prejudicada e já entrou com os dois pés no peito do Estado, pedindo a nomeação, porque chegou o número dela, enfim, no primeiro momento ela perdeu, mas no segundo ela ganhou, e o desembargador, a pessoa que decidiu lá a favor dela, disse que ela tinha direito sim, a nomeação não é contrato, não é nomeação, porque embora a sobrenade tenha chegado só até o número 40, numa terceira convocação alcançou o número dela, o entendimento dele foi esse, o entendimento dele foi assim, não, se teve mais duas chamadas e chegou o número dela, quer dizer que tem como, tem como o Estado fazer a nomeação até esse número, assim, claro que nomearam só ela, porque ela que entrou com a ação, mas isso, isso já abre precedentes, há precedentes aí, enfim, dá para o pessoal entrar com o processo aí, não garanto que vai ganhar, ela deu muita sorte, porque na primeira ela perdeu, aí foi para uma segunda instância e ganhou, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, ela deu muita sorte, parabéns a moça, conseguiu ser nomeada, hoje ser nomeado no Estado de São Paulo é um prêmio, quando você vê uma relação de vagas aí, com quase 17 mil cargos vagos, você ser nomeada é um privilégio de poucos, está sendo, com o governo que aí está, pior ainda, só teve a nomeação porque foi na justiça, e não teve essa não, nomeou e pronto, não tem pandemia, não tem serviço não essencial, volto a dizer, educação agora é serviço essencial, pode nomear a qualquer momento, mas, pelo que estão comentando, pelo que está aparecendo também, não só comentários, mas aparências, é que realmente em maio vai sair a segunda chamada, espero que sim, a partir do dia 5, já estamos em maio, hoje é 1º de maio, dia do trabalhador, a partir do dia 6 ali, dia 7, a gente começa já a olhar, o zoom zoom zoom, ver o que está acontecendo, eu acho que desse mês não passa, aí tem que ver quanto, quanto que vai ser a segunda chamada, se for só para suprir as nomeações sem efeito, são 421, em breve, vou ver se eu arrumo um tempo, o tempo agora está difícil, para fazer um levantamento das nomeações sem efeito, e separar por diretoria de ensino, aí vou fazer uma publicação no blog, colabora concursos, por região, por exemplo, diadema, tantas nomeações sem efeito, só bem nada, tantas nomeações sem efeito, porque essas nomeações sem efeito, elas são obrigatórias para estar na escolha de vagas, vai estar na escolha de vagas, esse número aí, por exemplo, o diadema tem 10, pelo menos 10 na segunda chamada, vai ter que ter, é isso que eu quero dizer, vamos torcer para que não seja só as nomeações sem efeito, e que venha alguma autorização mesmo, para nomear, e se venha autorização, eu não acho que seja um número menor que 3 mil, deve ser algo parecido aí, com o que aconteceu com o contrato temporário, 2.600 mais 400 e pouco das nomeações sem efeito, 3 mil e lá vai fumaça, esperamos, tomara, até a próxima, valeu! 3 mil e lá vai fumaça, 3 mil e lá vai fumaça,